E imagina lá em rua, dizendo que é sua Nunca foi sua, nunca foi sua Tá brabão, te pegou o menor na vista Depois de subir que tá brabão Esse aí meu parceiro em horas de frentes Pegou a visão, peraí Uma beleza que é tão sua Saudade se perpetua E o nosso sucesso Saudade te ligada pra falar O quanto vem Saudade se perpetua E o nosso sucesso Saudade se perpetua